Tudo bem com vocês? Giovana Martins aqui e eu vou mostrar a bebê nova pra vocês, que é a mais top do rolê. Se tu não conhece, tu vai conhecer. Então, ela é uma base com um rapzinho misturado com reggae pra dar um climinha. E é isso, espero que vocês gostem e se gostar dá aquele like, dá aquela compartilhada pra ajudar a nós. E se não gostar, critica, aproveita que é de graça, já dizia a mestra, né? É isso, vamos aí. Tu não conhece, vai conhecer, essa é a mina mais top do rolê. A cara engana, mas nem se envolve, se for chegar, chegou oferecendo um gole. Tu não conhece, vai conhecer, essa é a mina mais top do rolê. A cara engana, mas nem se envolve, ela quer o seu copo, não o seu sobrenome. Batom na boca, maquiagem, unha feita, eita, eu me pergunto princesa, pra que tanta beleza? Passa na frente da banca, toda, toda se mostra. Joga o cabelo e rebola, em mãos um copo de vodka, em mãos um copo de vodka. Manda mais uma dose pra mim, se ela passa geral, olha, mas ela nem se importa, o seu momento é agora. Sem ter hora pra ir embora, a mãe liga nem dá bola, sem caro nem se toque, é diferente, é da hora. Eu percebi, pode crer, que esse rolê vai render, esse rolê vai render. Pode crer, pode crer, tu não conhece, vai conhecer. Essa é a mina mais top do rolê, a cara engana, mas nem se envolve. Se for chegar, chega oferecendo um gole, tu não conhece, vai conhecer. Essa é a mina mais top do rolê, a cara engana, mas nem se envolve. Ela quer o seu copo, não o seu sobrenome, meu copo é seu, mulher. Se é isso que tu quer, no fim da noite, com papinho, vem dando migué. Cara de santa, não me engana, na cama é bandida, bandida armada, maquiada, rouba a cena na pista. Chego chegando em cima, cantada pronta na rima, eu sou pincel, tu é tinta. Pra colorir nossa vida, senti o pinto, o clima, mas ela é resumida, se liga, se liga. Pega, mas não se apega, avisa que não presta, na nuca eu mata, tu em inglês escrito festa. Mas ela não é dessas, dessas que se vende, e a vida que ela leva, os bico não entende. Tem da morena, essa mesma do sorriso envolvente, vestido apertado, curto, fino, inconsequente. Perfume na sala, exala, gruda e fica na mente, explica sua postura, já sofreu, foi carente. Num passado recente, se entregou totalmente, vacilão, brincou, jogou, nem ligou pro que ela sente. Antes pisada e hoje pisa, agora é dente por dente, a mais top do rolê, aprende. Tu não conhece, vai conhecer, essa é a mina mais top do rolê. A cara engana, mas nem se envolve, ela quer o seu copo, não o seu sobrenome. Tu não conhece, vai conhecer, essa é a mina mais top do rolê. A cara engana sim, mas nem se envolve, não, quando chegar, chega oferecendo um gole. Tu não conhece, vai conhecer, essa é a mina mais top do rolê. A cara engana, mas nem se envolve, ela quer o seu copo, não o seu sobrenome. Ei!